Olá amigos e amigas que sempre nos acompanham, Cabo Joás, TV Vaqueira. Nós estamos aqui passando pela Seasa de Salgueiro. Hoje tem comércio aqui na Seasa de Salgueiro. Segunda e terça-feira é o movimento na Seasa de Salgueiro. A gente já fez uma gravação ao vivo. Deixa eu mostrar aqui, esses abacates do Ceará que o pessoal trouxe. Abacate bonito, viu? Abacate aqui vindo do Ceará. Tem também. Então tem manga tome, né? Que eu vi por aqui, ó. Manga tome e batata doce. Tem o senhor aqui também aguardando os compradores, ó. Manga muito bonita. Então você aí que acompanha o trabalho da TV Vaqueira, essa é a manga tome. Manga tome, vende aí por caixa. Isso aqui, ó, batata doce. Então a Seasa é assim, o pessoal vem na segunda-feira, vem negociar, começa a chegar aí cedinho. Ali, ó, já tá chegando mais um carro ali, ó, pra descarregar, fazer compra também, o pessoal vende e compra. Tem banana, já tá chegando também, estão descarregando aí os carros de banana. Então essa é a Seasa de Salgueiro, viu? Pra quem não conhece. Lá pra de tarde o comércio aumenta, né? O pessoal vai chegando, muita banana tem. Essas bananas, elas, geralmente elas vêm dos projetos, vem lá de Cabelbó, vem da região ali de Orocó também. O Rimamã, o Projeto Brígida, que lá se planta muita banana. Também nas ilhas, né? As ilhas lá de Cabelbó, ilha de Assunção, se plantam também muito. Então tem produto aqui, tá chegando, né? O pessoal tava ali reclamando que tinha pouco, mas tá chegando, ó, coco. Procurei saber aqui, coco 1,20. Tem cebola ali na frente, ó. Cebola também vem de Cabelbó, Orocó, daquela região ali, plantador de cebola. Então aqui, gente, ó, vocês que querem comprar, que não conhecem, venham conhecer. É a Seasa de Salgueiro, em Pernambuco. Seasa de Salgueiro, José Alves, Cavalcante, Zé Coelho. Tá ali o nome, a homenagem aí. Ó, tem limão. Então é assim, ó. Também aqui vende verdura. O pessoal vende muito, muito pimentão. Pimentão o pessoal planta muito ali pro lado de Verdejante. Verdejante, Pernambuco, o pessoal planta muito. E traz aí pra Ceasa, pra ser negociado. Então essa é a Ceasa de Salgueiro, começando aí a movimentação nessa segunda-feira. Você que quer fazer compra, venha pra Ceasa de Salgueiro, venha fazer suas compras, venha comprar banana, comprar produtos. E durante o dia, vai começar a chegar gente, vai chegar ainda melancia, chega abacaxi, chega muita coisa, viu? O pessoal aqui, ó, já tá preparado, vem negociando, vem de Cabelbó, geralmente aí, para negociar aqui na nossa Ceasa de Salgueiro. Deixa eu ver aqui. Ó, aqui também tem macaxeira. O pessoal planta muito, viu? O pessoal planta muito aqui na região. Macaxeira tem uns sítios aí que estão sendo agora também irrigados, né? O pessoal planta aí essas macaxeiras de primeira qualidade, produto bom. Na Ceasa de Salgueiro, tá só começando. Na Ceasa, o pessoal tá esperando aí, melhorar aí, a partir da tarde. Como o rapaz tava falando ali, ele veio comprar, tá aguardando, aguardando chegar mais produtos. Se chegar, né, ele vai comprar. Se não, ele vai ficar aguardando ali, lá pra mais tarde, quando o pessoal vem chegar aí pra fazer as compras em Salgueiro, Pernambuco. Até mais, gente. TV Vaqueira, o Sertão se liga aqui. Até mais.